Mas o que eu aproveito o gancho para responder a sua pergunta é o seguinte, a gente tem que lembrar que tirar a Dilma, que ainda não aconteceu, mas como você disse, deve acontecer, é unânime, nos próximos dias, lá para 11 de maio o Senado deve aprovar e afastá-la então por 180 dias no processo todo de julgamento. O que precisa lembrar é o seguinte, acontecendo isso, que já é um marco muito relevante, abre-se um novo dia, que é apenas o começo de um processo muito, muito lento de recuperação. Então o que eu tenho avaliado é o seguinte, Leandro, e a gente compartilha isso com os leitores, tirar o PT do poder é muito relevante para o Brasil, é tão relevante que justificou o Ibovespa ir para perto de 55 mil pontos já. Não fosse isso, ele estava hoje 30 mil pontos. Então tirar o PT do poder significa estancar a sangria, impedir que o Brasil vire a Venezuela, tirar o enorme bode fedorento da sala. Isso não tem pouco valor, isso é muito relevante para o Brasil, isso é para ser celebrado pelos mercados e foi em boa parte. Desde o fundo de janeiro quase 50% de alta em dólar. Exatamente. Então esse rali já ocorreu. Não adianta achar que vai cair mesmo o presidente Dilma e o PT vai sair, portanto vou me abraçar com os ativos brasileiros. Não é assim que a banda toca. O que tem que ser levado em conta agora é como é que vai ser o governo Michel Temer, o provável, eventual governo Michel Temer. Eu, nesse particular, sou mais otimista do que a média, sou mais otimista do que eu tenho visto por aí em muitas análises, em muitos textos. É um otimismo bastante cauteloso, pelo que eu vou explicar, mas eu acho que o Temer tem tudo para ser de fato um bom governo de transição. Ah lá, Itamar Franco foi, depois do impeachment de Collor, que foi o governo que aprovou o plano real com o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda. Então a minha expectativa é que o Michel Temer tente e consiga parcialmente montar um governo que eles estão chamando de pluripartidário ou de suprapartidário, que seria essa equipe de salvação nacional, que são pessoas qualificadas, com perfil técnico, em ministérios importantes, ministérios chaves, como a Fazenda, como a questão do Itamaraty, falando aí no José Serra, que é uma pessoa que eu não gostaria de ver no Ministério da Fazenda, mas acho que pode exercer um papel razoável no Itamaraty para desfazer aí essa ideologia toda do Mercosul e voltar a ser paradigmático em prol de acordos comerciais interessantes para nossas empresas. Enfim, eu acho que vem aí uma equipe nas áreas chaves que vai mostrar um perfil mais independente e técnico, como o próprio Henrique Meirelles na Fazenda. A gente sabe que ele é uma pessoa com uma agenda política, uma ambição e uma vaidade que às vezes são contraditórias ao que tem que ser feito lá, de medidas impopulares, muitas vezes, mas eu acho que é um quadro, sem dúvida nenhuma, respeitável. E, nesse sentido, pode ser um governo que não está preocupado em ser reeleito, e não está preocupado em agradar gregos e troianos, e muito mais em entrar para a história. E o Temer tem, me parece, essa dimensão da função que caiu no seu colo, a dimensão histórica do que ele pode estar fazendo. Isso é muito positivo porque ele não vai se preocupar com o populismo que foi a marca registrada do PT. Por que, então, o otimismo cauteloso, que eu coloquei, simples? O tamanho do abacaxi que precisa ser digerido no Brasil, a herança maldita que o governo petista vai deixar, é de uma dimensão que talvez o nosso leitor não tenha a verdadeira noção do que a gente está falando. A magnitude do estrago, a bomba que o PT vai jogar no colo do próprio Michel Temer e companhia, é realmente uma bomba atômica.